37 animais entre cães e gatos foram adotados durante a primeira feira de adoção de animais que aconteceu na Praça da Bandeira. O evento foi promovido por alunos do curso de Biologia da UEPB. Os animais que ficaram para adoção foram retirados das ruas e receberam os cuidados necessários por veterinários. Os animais saem vacinados e castrados. A castração é importante porque ela está prevenindo a multiplicação desses animais na cidade de Campina Grande. Érica mora sozinha. Para melhorar a segurança da casa, ela adotou um cão e dois gatos para fazer companhia. Toda eu fico com medo. Essa é a primeira vez que eu estou recebendo. E esse gatinho também vai fazer companhia? Vai fazer a companhia dona, né? Está dentro de casa. É bom a pessoa acompanhar daqui a mais só. Para adotar qualquer um dos animais, bastou apenas o CPF, a identidade e o principal. O comprometimento em cuidar da saúde do bicho, que a partir daí é de estimação. A feira de adoção de animais aconteceu durante toda essa quarta-feira. De acordo com a organização da feira, serão realizadas outras edições ainda este ano. Você pode ligar para o número 8760-1056, onde nós iremos contactar e conseguir um animal para você. De acordo com a organização da feira, serão realizadas outras edições do bicho, que a partir daí é de estimação. De acordo com a organização da feira, serão realizadas outras edições do bicho, que a partir daí é de estimação. De acordo com a organização da feira, serão realizadas outras edições do bicho, que a partir daí é de estimação.